Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui o Vini falando, melhor notícia da noite, Libertadores estamos de volta depois de um bom tempo aí, retornamos a Libertadores, garantimos a vaga direta num jogo que não foi lá tão bom assim, tecnicamente, taticamente falando, mas nesse momento mais importante é a vitória e o Inter mostrou alguma força, mostrou pra virar o jogo, não tinha virado o jogo ainda nesse campeonato brasileiro, mostramos forças aí pra virar o jogo, foi um jogo meio acidentado, já vamos falar sobre ele, mas antes vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like lá que é importante pra nós. Galera, então o Mano teve desfalques ali de última hora, teve bustos, o Alemão, o próprio Johnny aí com um quadro viral, não puderam jogar e o Mano teve que ir às pressas ali, remodelar o time pra encarar o Ceará. A escalação até no início deixou uma galera feliz por ver Wanderson e Pedro Henrique juntos, mas também meio receosa, porque quem que marca nesse meio sem o primeiro volante, né, e ainda mais sem tempo pra treinar. E acho que isso, tem uma galera que não gostou muito do time também, depois que a coisa andou, né, de ver Wanderson e Pedro Henrique junto, que realmente perde o meio, mas também acho que é uma análise que fica prejudicada porque o Inter não tinha a figura do primeiro volante que dá sustentação e também porque não teve tempo pra treinar. O próprio Mano falou em coletiva que não teve tempo pra treinar. Mas vamos desde o início, então, o jogo começa o Inter já perdendo o jogo e isso também dificulta um pouco as ações, o Inter já um pênalti bobo do Igor Gomes com dois, três minutos, o Inter já começa atrás do placar e o desenrolar do jogo não foi sendo tão bom pra nós, o Inter não conseguia criar, tava com dificuldade e a gente pensa assim ah, mas com dois pontas, com jogadores no meio, com vocação ofensiva como que não conseguia criar, né. Então, até que vou pegar a prancheta pra ajudar a explicar. Eu sinto falta, eu tenho sentido falta, não sei se é o fim do campeonato, o fim do ano, do Inter pressionando lá na frente. O Inter sempre foi um time que conseguiu construir a partir dessa retomada de bola. Então, primeiramente, o Inter não conseguiu, não tá conseguindo construir tanto mais, porque perdeu essa força de marcar e ontem tava pior, porque o Inter tinha Brian Romero e Alan Patrick flutuando e na hora de dar a marcação ali ia pra fazer essa marcação, mas não é a mesma marcação de antes, sei lá, é um pouco mais frouxa, um pouco mais distante e aí o Anderson de um lado, Pedro Henrique do outro, ficava só Edenilson e Depena, a bola circulava aqui nesse setor aqui, o Inter tinha um buraco no meio e aí sempre tinha dois, três jogadores do Ceará contra esses dois, contra o Edenilson e contra o Depena, fazendo o Ceará controlar esse jogo no primeiro tempo, o Inter sem força pra chegar. E quando o Inter tinha a bola pra construir, o Alan Patrick flutuava aqui, o Brian Romero tentando alguma coisa, mas muito abaixo tecnicamente, o Inter perde muito sem o alemão, o Anderson de um lado e o Henrique do outro, e vai a bola nos pontos e o Edenilson e o Depena sem conseguir ter aquela força, porque os dois estavam preocupados em preencher esse setor aqui. O Igor Gomes não subiu, o Renan não subiu, então o Inter ficava com muita gente atrás da linha da bola, Pedro Henrique pegava sempre, tinha dois, o Anderson pegava sempre, tinha dois, então o Inter não conseguiu construir de trás pra poder fazer esse gol, pra poder empatar cedo. O primeiro tempo desenrolou e o Inter não conseguiu empatar, foi pro segundo tempo e aí sim o Mano conseguiu corrigir entre o Edenilson e o Depena nessa saída, hora um, o Alan Patrick flutuando, quando o Depena baixava, o Alan Patrick flutuava pra esquerda, o Edenilson se soltava, quando o Edenilson baixava, o Alan Patrick flutuava pra direita e o Depena se soltava, aí sim o Inter mais organizado, soltou mais o René, colocou o Everton, soltou mais o Everton e aí sim o Inter começou a ter um abafo melhor no campo ofensivo. Nada muito também assim, uma melhora tão grande assim, mas pelo menos a postura e a dinâmica melhoraram um pouquinho e fez com que o Inter pressionasse mais. Não conseguiu construir tanto assim, com jogada combinada, mas só o fato de estar mais no campo ofensivo, de melhorar essa marcação na saída de bola, o Inter começou a ter mais a bola no campo ofensivo e começou a construir um pouquinho melhor. É óbvio que ainda faltava jogada combinada, faltava combinação de jogada, faltou alguns detalhezinhos ali pra ser mais técnico, digamos assim, mas o time conseguiu na base do Abafa o primeiro gol lá com o Depena fazendo a jogada de fundo, o Edenilson pisando na área pra finalizar, até fiz um trabalho sobre os meios pisando na área, conseguiu empatar o jogo e depois no lance ali do Moreno conseguiu um pênalti pra nós achar um pênalti que, achar não, foi pênalti que o Alan Patrick cobrou e nos colocou na Libertadores. Fica acho que pra título, a gente já vem falando há um tempo que não tem mais como, mas importante a vitória, importante ganhar confiança, importante que a gente consiga manter essa última reta de campeonato aí, esses jogos que faltam, a gente ir ganhando em casa, tentando bliscar uns três pontos fora pra manter o segundo lugar e pra ganhar essa premiação boa aí, que vai ser importante também na montagem do time, na montagem não, trazer peças que vão agregar, porque o Inter fica com a base boa, mas precisa de algumas peças, a gente viu que sem o Alemão o time cai muito, tem que ter uma reserva pro Bustos à altura, embora o Everton Menino tenha entrado bem, mas acho que ainda precisa mais, a hora que o René precisar de uma reserva também, essas coisinhas, esses detalhes, precisamos de um primeiro volante, ficou claro ontem também, então é esses detalhes aí que o Inter vai ajeitando pro ano que vem. Certo galera, até a próxima, um abraço!